Música Pontualmente 18 horas, tá no ar o Cidade Alerta Interior, comecinho de noite, obrigada viu pela sua audiência, até 7h10 com muita informação pra vocês, como essa, uma dupla de assaltantes invadiu dois estabelecimentos em menos de 15 minutos em Jatai, tá na hora de ir embora né, tô indo embora, você vai ficar agora com o Jornal da Sucesso, o Edson Oliveira tá chegando com mais informações e amanhã sexta-feira tem mais Cidade Alerta.